Fala Gurizada, tudo certo? Seja bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Mito do Sul E no vídeo da vez, Gurizada, estamos abrindo o 20º episódio aqui da nossa série de My Summer Car, Gurizada E olha, se eu vou querer deixar o Satsuma 100%, preciso de dinheiro, pra ter dinheiro É, na grande realidade, vamos ter que cavaiar, cara, olha que bosta, bora pro vídeo Não, olha, Tchê, se My Summer Car fosse igual aos Highlights que todo bosta de youtuber faz, ia ser a melhor coisa do mundo Porque aqui, ó, tu vive em função daquela bicheira de caro que só dá problema Aqui, ó, tá pronto o carro, pelo menos uma notícia boa Só que o grande problema é que a bicheira do Satsuma sempre dá problema E daí o cara vive em função de sempre estar consertando aquela bicheira de Satsuma Não vai ter muito o que fazer, né, Gurizada? Vamos ter que juntar as trouxas hoje e começar a trabalhar Vamos embora, Gurizada, porque esse episódio é mais um daqueles que a gente tem que fazer 500 coisas num vídeo E eu, graças a Deus, não vejo a hora de entregar essa bomba de carro e pegar o Satsuma Por mais bichado que ele esteja, pra mim é uma grande de uma felicidade Então vamos tá pegando e fazendo o seguinte nesse episódio aí, Gurizada Eu vou tá indo até a parte das lenhas, que tem que fazer a entrega lá que o cara ligou Como eu deixei o trator lá já, é bem fácil, é só pegar e descargar, simples assim Vamos tá entregando essa porra de carro pro mecânico e buscando o Satsuma E vamos também começar a já tirar todas as bostas daqueles cagão lá da cidade Vamos ter que trabalhar, não tem muito o que fazer, né, tia? E vamos ver como é que ficou o cara, porque eu tô com medo que a bandeja dele é a que tá com problema da grande realidade Isso aí todo mundo já sabe, que tá mais torto que o... Vamos manter a integridade, Gurizada Tá mais torto que... Tem que ser uma coisa torta aí Mas aí é complicado, né, cara Porque eu já temos problema o suficiente E aí tem que pagar 9 mil pra ajeitar a bandeja de suspensão Esse aí foi o fato que escragou, amigo, com a alegria do cara Aliás, tava com um bom dinheiro aí, tava indo bem Quando vê, só bomba, só bomba E vai continuar na bomba Se tu não me ajudar, né, pô Por favor, cara, tá assistindo o vídeo até aqui Dá aquele like, se inscreva aqui no canal que vai estar ajudando demais Um abraço especial aí pra todos os membros do canal Que, sem vocês, o canal teria... Olha, não teria quase nada de investimento E é graças a vocês que a gente tá trazendo tanta novidade Obrigado a todos aí, piazada E o perigo aqui é o seguinte, piazada Vocês já sabem que é sábado Ou seja, todo sábado nessa porra de jogo tem rali Mais uma vez, um baita de um perigo Olha, cara, esse cara Nossa, que bosta Mais uma vez, um baita de um perigo A gente tá passando por essas estradas aqui do interior Bem no dia do rali Mas enquanto tamo com o carro do mecânico Tamo seguro Porque isso aqui pra tu morrer, homem Com esse carro aqui Tem que fazer força Vocês viram no episódio passado E basta Mais homem de novo Quase eu fui de graça, tia Olha, se não é carro do rali Esse bosta do carro verde Como pode o cara ser tão filha de uma puta, cara Vai se foder As estradas ainda não tão fechadas E esse carro ainda tá andando Que bosta, véio Antes eu acho que um cadeiro ali Que faz barulho Porque esse véio Calvo, desgraçado Olha como tá o trator, véio Mas que bosta Tia de jogo bugado do caralho Eu deixei esse trator bem organizadinho, véio Eu deixei ele alinhado Essa bomba Cara, por que esse jogo tem que ser assim, véio Vai se foder, irmão Que bosta Olha que tá todo desalinhado Essa por aqui, véio Como é que eu vou fazer pra Vai bater na casa essa bicheira Aqui não vai dar certo já Olha que bosta, cara Quando o cara organiza De um jeito E fica de outro Olha, não tem coisa que me deixa mais louco do que isso, cara E vamos descargar essa bicheira aqui, delay Show de bola Vou comprar cerveja 2.960 só Mas é um polaco atravessado Que custava me dar os 3.200 Tudo já, seu Filha de uma puta Eu tô acuando no quintal Pra economizar cachorro, homem Tu não me larga o pagamento completo, véio Eu enchi essa bicheira aqui de caretão, homem Com o máximo de lenha que dava, cara Seu bosta Seu bosta Show de bola Nada melhor do que dirigir depois de 3 cervejas batendo no sangue Esse é o jogo que eu quero pra mim É isso aí que eu desejo O vagabundo do mecânico Ele tá fechado ainda Esse vagabundo do caralho, véio Trabalhe, seu vadio Se tem coisa que me deixa nervoso É vagabundo, cara Olha, tá o primeiro cardeiro ali Fui, loucão Vou esperar tudo isso aqui Não também Mas 8 horas já devia estar trabalhando Ah, ele não trabalha no sábado, véio Ele tá no rali, seu otário Resumindo, o que eu consegui fazer hoje Foi isso Eu vou ter que passar todos esses dois dias nessa bosta Pra eu conseguir tirar essa bicheira Essa bosta de caro Filha de uma puta Que raiva que me dá Agora voltar pra casa No meio do rali Com esse perigo todo, cara Vai ser foder, irmão Olha, por Deus Eu fico louco, tia Cara, eu tô suado de raiva Que eu tô passando, véio Tô suado de raiva Pensa na briga boa dentro do estômago Que vai ser isso aqui Tava tomando uma Antártica Aí acabou as Antárticas Tô tomando Bud Meu Deus do céu É pedir pra dar caganeira depois Ai, tomou da barriga Não sei porquê não Não sabe porquê, né, seu vagabundo Não, Piazedo Que essa bicheira de jogo É uma porra do caralho Cara, pra eu passar esses dois dias Pra ser agora segunda de manhã Às oito horas da manhã Véio, meia hora mais ou menos Salvando o tempo inteiro Salvando e voltando Salvando e voltando Que passa duas horas Pia do céu O tempo que eu tive Que fazer isso aqui É brincadeira Mas, enfim Não tem problema Vamos embora Vamos lá pro mecânico Pegar o Satsuma Que aquela bicheira Eu tenho total certeza Que tá tudo lascado Aquela bosta de caro do cão Mas vai fazer o quê, tio? Vamos pegar o carinho Aproveitar que é segunda Descargar a merda E pegar de duas fossas Pra juntar um dinheirinho E pegar de duas fossas E eu quase virei estatística Por conta do creme, véio Nossa senhora Que perigo, irmão Que perigo, bicho Mas ainda bem Que deu tempo de passar aí Porque senão Pô Tem tantas formas Tola e bura De morrer nesse jogo Morrer pelo creme É complicado, véio Fiz essa podagem aqui Pra lá de louca E me lembrei Que eu tô sem o cinto, véio Com um carro que É mais a risco Que eu num bailão, véio Caralho Eu não tenho condições, véio O cara é louco Eu tô louco pra morrer Nesse jogo, véio Eu tô louco Pra morrer nesse jogo, cara Nossa, que alegria Deixar essa bomba de carro aqui, véio Graças a Deus Já acabou Essa tristeza Com essa bomba aqui Espero Usar muitas vezes mais Porque Satsuma do jeito Que eu quero, véio Não é fácil Pra deixar, não E olha o que eu falei Pra vocês, gurizado Podagem de suspensão Tá tudo Acrofiada Tudo lascado Não vai ter nem o que fazer Cara, o lado direito Nem tanto Mas o lado esquerdo Onde deu aquela batida Tá muito Mas muito feio Quero ver já pelo começo Como que eu vou tirar Essa bomba aqui Da rampa Pra início de conversa Cara Eu tava tirando Essa porra E o escapamento Caiu, véio Tirando O carro Tu imagina Na situação Que tá esse carro, véio Eu mexendo No carro Caiu o escapamento Cara Vai tomar no cu, véio Olha só Não dá pra acreditar Num negócio desse, véio Agora não vou achar Bendita Da posição Filha Duma puta Cara Eu já tô louco Estaria muito Mais feliz Se o Grêmio Tivesse ganhado Essa porra de jogo, véio Quer saber Que se foda Vai no diretão Mesmo Sem abafador Sem porra nenhuma O culante Eu vou carcar Aqui dentro desse carro Que eu não aguento mais Ver esse carro Aqui dentro da oficina Eu faço tudo isso Aqui em casa Eu sou burro Eu sou burro Mas não sou retardado Também de Ai, ter que fazer Aqui na mecânica Cara, eu nem no elevador Vou conseguir botar Essa bomba Pra início de conversa Então, pô Pra botar o radiador Até um tongo Uma criança De dois anos Consegue fazer É só pegar Abrir essa bomba Aqui Tirar as mangueiras E tirar essa bosta Do caralho Aqui Que vai ser fácil Não vou poder acelerar Muito Porque o cara Tá tudo lascado Então De qualquer modo Tamo na merda Que passa na minha mente Mandar tu tomar No fundo do teu Acho aí Seu mercenário De merda Poderia me dar Uma ajuda E deixar o caro 100% Seu vagabundo Vadio Cara, olha como é que tá Tá bem melhor Do que tava antes Com total certeza Mas olha como é que Tá andando Essa bosta Sem condições Tá estercado Essa bosta Eu tenho que ter Pelo menos ali Uns 10 mil Pra fazer Toda mudança Toda substituição Dessa bosta Eu não tenho Nem perto Desse dinheiro Pra fazer Não tenho Estabilidade Nenhuma Tem que andar Igual uma senhora Vem Tchau 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 Cara, sem condições de dirigir isso aqui, velho, sem nenhum tipo de condição não dá pra fazer nada, não dá pra fazer absolutamente nada com essa bosta. A minha vontade, a minha maior vontade, sabe o que era fazer? Pegar e jogar essa porra no maior barranco que tem e tacar fogo nessa bosta, nessa bomba, tacar fogo, cara, de, olha, nunca mais eu nem ver a cor dessa bicheira de cara, filha de uma puta. Cara, vocês viram aí? Eu não consegui passar de 70 por hora, velho, eu não consigo fazer nada, eu não consigo arrancar, eu não consigo dar ré, eu não consigo virar, eu não consigo manobrar, eu não consigo deixar a porra do cara em linha reta. Olha pela câmera aqui, onde que tá o volante? A posição normal do volante é o contrário, velho. Meio Deus, eu não acredito que isso é como se eu vou rizar. Puta merda, cê foi. Apagou, apagou o save game. Cara, o jeito é pegar o backup que eu já tinha e é isso. Caralho, velho, que merda incontrolável, cara. Eu não sei quando eu puxar o backup o que vai acontecer, mas, gurizada, eu não sei nem o que falar pra vocês, olha. Esse foi o vídeo aí, se vocês gostaram, por favor, não esqueça, meu amigo, dá aquele like, se inscreva aqui no canal que vai estar ajudando demais. Um abraço especial para todos os membros do canal. Para o Christian Yuri Hermes, para o Gabriel Ludwig, para o João Gabriel K, para o Vitor Darlan, para o Guilherme Poole, para o Denzel Colorado, para o Kevin Hidalgo, para o Rafas YouTube, para o Rogri Simon, para o Eduardo dos Santos, para o Pegre Henrique Fronza, para o André Albrecht, para o Alec Deká, para o Igor, para o Zé Gotão, para o Duff LP e para o Vinícius Sur. Um muito obrigado do Mito para vocês, fiquem com Deus e muito obrigado pelo apoio de todos. Até a próxima, vamos ver o que vai dar para fazer, gurizada. Falou!